nós vamos trabalhar agora com essa próxima opção onde nós temos aqui agora você tem três alternativas então já sei a cor de fundo já sei que sei que eu vou ter que importar por conta do acento então vamos lá pro adobe music eu vou subir aqui um pouquinho ou minimizar isso aqui vou começar criando opa um retângulo vou tirar aqui o contorno vou colocar a cor eu já sei que vou precisar trabalhar usando aqui a ferramenta seleção vou juntar aqui colocar 100% eu vou colocar 100% aqui também eu vou descer bastante aqui eu vou aumentar bastante altura porque eu sei que eu vou precisar bacana vamos trazer isso aqui para o meio usar o atalho contra o d para importar eu vou colocar aqui agora você tem três alternativas vamos centralizar aqui eu vou salvar e aqui a gente tem alternativa 1 eu tenho aqui esse x contra o d para importar eu não vou usar esse aqui eu vou usar um que que eu já tenha naturalmente gerado psd porque ele já vai estar no tamanho que eu preciso deixa eu ver aqui tá aqui e com x abrir vou colocar ele aqui no cantinho e eu vou criar o texto aqui alternativa 1 vou pegar algumas informações aqui ferramenta texto eu tenho aqui o bender inline tamanho 30 então vamos lá bender inline deixa eu ver se ele já está aqui tá tamanho 30 eu vou colocar a cor branca só que lá como você percebeu a gente tem um retângulo vou colocar mais ou menos aqui eu vou dar um zoom aqui considerável para que facilite a nossa vida eu vou criar aqui a ferramenta criar um retângulo com a ferramenta retângulo vou tirar o contorno eu vou vir aqui vou colocar um cinza mais escuro na verdade como eu quero deixar super igual digamos assim eu vou capturar esse tom de cinza aqui ó 46 46 46 46 então eu vim aqui 46 46 46 e vou adicionar é só vim aqui botão direito a rente o rente cento becorro eu vou aproveitar e vou bloquear esse item zinho aqui e eu vou agora fazer o ajuste né vou colocar o texto aqui vou selecionar eu vou colocar ele mais pra cá aí eu pego esse item aqui o botão direito a rente bring to front tá já deixa eu colocar ele mais pra cá ok posso voltar aqui para 100% alternativa 1 e aí vamos ver o texto que eu coloquei aqui em alternativa 1 é candara 18 então vamos criar aqui o nosso nosso texto ferramenta texto vou criar aqui a área ctrl v vou colocar aqui a fonte candara opa tamanho 18 cor branca ok vou subir aqui mais um pouquinho eu vou aumentar um pouco o espaço aqui e entre as linhas ó tá 120 eu vou colocar 126 vou selecionar isso aqui os três ctrl c ctrl alt shift v ou command se você tiver naturalmente no mac opa deixa eu voltar aqui acho que sim querer querendo eu fiz besteira ctrl c ctrl alt shift v agora sim vou colocar aqui alternativa 2 e vou copiar o texto lá e vou copiar o texto lá de alternativa 2 já vou diminuir aqui a área de texto lá não tem necessidade agora vou selecionar novamente ctrl c ctrl c ctrl alt shift v vou descer aqui e já vou começar dando um ctrl d e vou pegar aqui ao invés do x vou pegar o item ok aqui eu dou um ctrl x deleto ctrl alt shift v o retângulo ele é laranja e agora vou copiar o texto que eu tenho lá vamos pegar o texto aqui ctrl c ctrl v bacana o espaço aqui também já tá legal então com isso a gente termina a parte e agora você tem três alternativas vou salvar aqui bacana a gente se vê na próxima aula